Fala galera, eu sou o Gustavo Guimarães, mais conhecido como Grume, atleta olímpico do Paulo Aquático da seleção brasileira do Esporte Clube Pinheiros do Harinand Savona. Estou aqui para comentar que a gente conquistou a vaga inédita para a Copa Fina, que será realizada no ano que vem em Tóquio, além de o segundo lugar no Grupo A do Campeonato Mundial após empatar com o Canadá, ganhar do Cazaquistão e perder para Montenegro. Um grupo bem renovado, uma situação diferente para o Brasil, mas deu certo. Esse grupo faz história mais uma vez após ganhar a Copa Ana. Então acho que foi um passo importante na história do Paulo Aquático brasileiro, mesmo superando muitas dificuldades e barreiras. E acredito que agora o foco principal seja a Austrália, um time forte fisicamente, mas nós temos condições de fazer um bom jogo. É difícil, mas não é impossível. Então vamos para cima, obrigado à torcida de todos e Raça Brasil!